Enfileirados e com as sirenes ligadas, colegas da Brigada Militar e de outros órgãos de segurança pública homenagearam o soldado da Brigada Militar, Jonathan Caverza Grandeni Maximovitz, de 28 anos, na manhã deste domingo em várias cidades do estado. O policial morreu após ser atropelado em uma barreira montada pela polícia para prender dois homens, que após arremessarem pacotes no presídio de Erechim, tentaram fugir na tarde do último sábado, dia 6. Ao chegarem na barreira montada neste ponto, próximo a um viaduto de acesso a Erechim às margens da BR-153, os criminosos que estavam em um veículo modelo GM Monza tentaram fugir da barreira, atropelaram Jonathan e bateram em outro veículo, sendo presos logo após. Jonathan foi socorrido e chegou a ser levado para um hospital, onde morreu horas após. Ele estava na Brigada desde 2016 e atuava na Força Tática da Corporação. Logo após a confirmação da morte do policial, a instituição emitiu uma nota lamentando o fato. O vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, e o governador Eduardo Leite, pelo Twitter, também lamentaram a morte do policial. O vice-governador chegou a Erechim em um avião do governo do Estado na manhã deste domingo e participou do velório e sepultamento. O soldado era casado e natural de Getúlio Vargas, município onde foi sepultado, também com homenagens na manhã deste domingo.